Se existe o bem, também existe o mal Eu sou o equilíbrio deles no melhor estado mental A fé move montanhas, mas também mata pessoas E é bem aproveitado em mão de pessoas boas Acredito em você mesmo, nenhum esforço é à toa Dou um abraço na sua coroa, pois o tempo voa Parar no tempo é uma treta de grande porte Já que o tempo corre, eu aprendi o teleporte Terblei a morte e fiz um gol na vida Abri minha mente, mano, só pra fechar feridas Eu tô abrindo portas através da rima Um universo em cada estrofe, uma base foda por cima E pra quem disse que nada eu seria E pra quem disse que nada eu sabia Hoje em dia, eu sou a definição de ritmo e poesia Foi como eu sonhei, tudo em perfeita sintonia Minha caneta é sagrada, meus versos são profecia Evolução cefalica, pra não só falar hi-pai Enquanto eu só falo dó, tem mano que só fale pai E mano que se perde em pó, não viva a sua vida em vão Cada um tem o seu dom, vivemos nesse inferno Pois temos uma missão, eu sou o caos e o tormento Pra em se vacilar Eu sou tudo o que eu quero, cês vai me aguentar sim Eu não me apropriei do rap, o rap que se apropriou de mim Será que existe paz ou caminhar sem olhar pra trás? Pra trás, pra trás, pra trás Será que existe paz ou caminhar sem olhar pra trás? Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eu sou o caos e o trem Eu sou o caos e o trem